Boa noite, companheiros e companheiras. Estou muito feliz em estar aqui e agradeço, lisojado, o convite do nosso MST do Ceará. E como todos sabem, eu também sou cearense. Graças à Assembleia Legislativa e à iniciativa do então deputado e advogado do MST, que se chamava Hermano Leite. Agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês sobre esse tema tão candente. Agradeço o interesse de vocês aqui no Ceará, de Fortaleza e de todos os companheiros que estão nessa atividade da campanha dos agrotóxicos, dos direitos humanos e a militância aqui de Fortaleza. O tema dela, da Venezuela, é o centro da luta de classes hoje na América Latina. Se nós olhassem o mapa do mundo e pudéssemos comentar onde a luta de classes está mais candente, onde as forças da burguesia, do império, se confrontam com as forças populares e a esquerda, não é muito difícil identificadas. Nós temos hoje um confronto na Ucrânia, que não tem nada a ver com o povo russo e nem com o povo ucraniano. É o enfrentamento entre o império dos Estados Unidos, Altan, contra a Rússia. Nós temos a situação do Oriente Médio, centrada na situação do massacre, do genocídio cometido contra o povo palestino, e que agora se amplia geograficamente, para o Líbano, para o Irã, para a Síria. Nós temos a situação na África, pouco conhecida aqui no Brasil, infelizmente, e invisibilizada pela imprensa burguesa, mas há em curso na África, uma luta anticolonial, anti-império francês, vanguardizada pelo Lígia, o Mali, o Burkina Faso e o Senegal, que, recuperando o espírito do grande Sankara, assassinado pela Síria, e então presidente de Burkina Faso, agora, na nova geração de militares, inspirados no pan-africanismo, se rebelaram e expulsaram as forças imperiais do senhor Macron, recebido nesse país com prosa e versos e agrados e clônicos. Esses países se levantaram. Se surgiram contra o domínio que ainda permanecia no Império Francês, que, pasmem todos, a França aderiu ao euro nos acordos europeus, porém, não teve posição nessas ex-colônicas o franco-francês. E a moeda é impressa em Paris, e nenhum desses países, apesar de independentes, podia fazer compras no mercado internacional sem autorização da presença. Essa era a situação que agora gerou a rebeza. E tomara que se espalhe, provavelmente, para outros países agora, do antigo domínio em inglês. E aqui na América Latina, aonde que é o centro da luta de classe internacional? Na Venezuela. Então, a Venezuela não é uma questão eleitoral, muito menos é um problema do Maduro, ou do seu jeito, ou da sua retórica. Na Venezuela, se está travando há muitos anos a luta de classes, que têm consequências geopolíticas, entre, de um lado, as petroleiras americanas, os interesses do império dos Estados Unidos, a burguesia americana, e, do outro lado, o povo da Venezuela, que quer manter o controle do petróleo, para que ele seja usado a serviço das necessidades do povo venezuelano. Infelizmente, o retardo, que depois vou explicar no resultado eleitoral, provocou uma série de controvérsias e, evidentemente, deu munição para que as forças de extrema-direita em todo o continente, articuladas pelos Estados Unidos, se insurgissem também contra o governo Maduro. E lá, no Itália, muitos intelectuais emitidos à esquerda aqui no Brasil foram os primeiros a criticar o governo Maduro em troca de 30 segundos na imprensa burguesa. É uma esquerda barata que se vende por muito pouco, por alguns agradinhos da Globo, da Globo, da Globo, da Globo, da Folha, etc. Lamento e espero que, algum dia, esses companheiros façam autocrítica. Porque eles estão, na verdade, se somando aos interesses dos Estados Unidos. todos nós podemos ter as nossas avaliações, mas nós não podemos ser gênios de nos somarmos aos interesses do grande capital imperial. Bem, para entender a que ponto nós chegamos agora, vou recorrer um pouco à história. Foi assim que nós aprendemos com os clássicos. Não é possível entender o momento atual de qualquer situação de luta de classe, seja o Brasil, da América Latina, do mundo, se nós não recorremos à história. Porque a história nos permite interpretar justamente a evolução dessa luta de classe permanente. Então, na história, um pouquinho mais distante, ao longo do século XX, foram sendo descobertas as reservas de petróleo da Venezuela e se identificou que é a maior reserva de petróleo do Ocidente. e muito próxima dos Estados Unidos. Ao longo do século XX, se estabeleceram as petroleiras americanas e depois da década de 70, por um movimento nacionalista que houve no país, eles criaram uma estatal que é a PDVSA. mas mesmo com a PDVSA tendo um monopólio de extração do petróleo, no fundo, elas tinham que vender os americanos. 70% sempre do petróleo venezuelano era para o seu mercado americano. E os Estados Unidos, durante 100 anos, pagou apenas 1% de royalties sobre o preço do barril do petróleo. finalmente essa festa imperial terminou quando houveram alguns fatos graves na luta de classes da Venezuela. Em 1992, por conta das reformas neoliberais e do agravamento das condições de vida da população, houve uma revolta chamada de Caracasco. Durante uma semana a população se insurgiu, foi para as ruas, ocupou-se o mercado, buscou os alimentos que estavam passando fora. A resposta do governo de então foi o massacre que até hoje não se tem estatística. Eu sei que prometeu que funcionava. A culpa é da Keila, viu, quem está em casa. o resultado foi que até hoje não se tem estatística clara, mas foram assassinados pelas forças armadas da época entre 7 mil e 12 mil pessoas. dois anos depois, se insurgindo contra esse massacre que ficou imputo, oficiais se rebelaram contra o governo e tentaram fazer uma revolta militar contra neoliberais. Essa revolta foi chefiada por um jovem capitão Hugo Chávez. A revolta fracassou, não teve a visão de todos os partentes, apenas de alguns. Eles foram presos e condenados a oito anos de prensado. E o Chávez então ficou conhecido de toda a população porque ele era simples capitão do deserto que dava aulas de histórias na academia do exército e ele para se empregar sem ferramamento de sangue pediu uma só comissão, pediu para o governo na época que lhe desse oportunidade de explicar para o povo as razões na televisão. E o governo cariu nesses dois carros. E ele, o governo colocou apenas um acondicionante, cinco minutos. E ele então no quartel da montanha que eles tinham tomado aonde está hoje o seu mazuel e o seu corpo e a rede nacional de televisão. Eles dirigiam o povo dizendo nós nos rebelamos para que vocês não fossem massacrados de novo. E por agora iremos para a cadeia, mas voltaremos. essa frase foi definitiva. Ele ficou dois anos na cadeia e na campanha eleitoral de 96 ele fez o principal tema da campanha foi que a direita voltou a ganhar as eleições porque prometeu para o povo que daria amistia para o Charles. E assim foi. se calcula que 200 mil pessoas foram na prisão receber. Era o início de uma nova revolução cidadã. E assim foi. Ele passou de 96 a 98 fazendo o corpo e em 98 ganhou as eleições com quase 70% dos votos. Na sequência eles achavam que era mais um miliquinho idealista que era fácil comprar. Então o primeiro ano a burguesia denunciou a maripéria e o tolerou. Porém na medida em que ele foi avançando nas reformas aprovou a ideia de uma constituinte e na constituinte estava clara uma das leis aprovadas que qualquer dúvida que haveria na democracia deles sempre deveria ter plenicito popular. Ou seja a constituinte reconheceu que o poder máximo não era mais o Congresso não era o poder judiciário nem a presidência da República o poder máximo para os nossos advogados constitucionalistas que tiveram no meio como nosso querido procurador que eu não vou citar o nome para não estragar o público no meio era de que a autoridade máxima na Venezuela se chamava povo venezuelano e que o governo deveria consultar o povo sempre que havia dúvida e foi assim que ao longo desses 25 anos a Venezuela teve 31 eleições ou plebiscitos ou eleições não há na história moderna da democracia burguesa formal nenhum outro país que fez tantas eleições em pouco tempo mesmo seguindo essas eleições eles criaram um novo sistema eleitoral que foi a noção da urna eletrônica mas combinada com o voto impresso de maneira que cada cidadão lá vai votar todo o eleitor lá é identificado pela digital para não haver substituição ou morto votar como às vezes acontece inclusive no Brasil e após a identificação ele vota na urna eletrônica e em seguida sai impresso o voto dele ele confere se foi aquilo que houve e vota numa urna comum como as nossas a que nós aqui tínhamos e aí no final da urna os mesários contam o que apareceu uma somatória do computador com os votos impresso e faz uma ata então conferindo que houve coincidência entre votantes impressos e a urna esse sistema já foi checado por inúmeras instituições e todo mundo concorda que talvez seja o sistema mais seguro de garantir a vontade do voto do eleitor e então os Estados Unidos frente a essa nova conjuntura do Chávez passou a implementar na Venezuela o que se conhece como as guerras híbridas para quem tem interesse recomendo nós aqui no Brasil publicamos um livro as guerras híbridas pela expressão popular vocês podem entrar lá na página se quiserem comprar comprem e se não está disponível em PDF para vocês lerem no computador que é muito desagradável nas guerras híbridas o pesquisador pegou todos os documentos das forças armadas americanas e lá está descrito uma série de táticas que a força armada e a CIA chamado Estado Profundo Americano adotaria para controlar as colônias para controlar os países que se surgissem contra os interesses deles e lá está descrito ou seja os Estados Unidos a partir desses documentos no final da década de 90 se deram conta que a correlação de força nos países não era possível mais resolver pela intervenção militar dos maridos além do que o custo de vidas americanas seria alto era impossível ficar invadindo cada pouquinho o país seria muito desmoralizante e eles precisavam formas legais que não desmoralizassem e não demonstrassem seus verdadeiros interesses então todas as táticas descritas no livro de Iaia Guerra Cívica eles aplicaram na direção já começando em 2002 quando eles fizeram um golpe contra o Charles porque cooptaram alguns generais ainda na velha marca mesmo para o governo levaram o Charles preso e tinham condenado a morte o cartel de Caracas chegou aí na prisão que era numa ilha da restrema do sol e foi nesse vacio que Deus existe e a dialética funcionou que Charles entregou no papel do cicatron o bilhetinho para o soldado que estava de plantão e escreveu o bilhetinho eu não renunciei e eu escorri e botou o telefone na filha dele o soldatinho que se identificaram muito com o Charles terminou o plantão dele correu para o telefone e avisou e a filha daí não tomou pelo trombone foram questão de horas que não fuzilaram o Charles como Deus existe seis vezes depois que ele voltou ao poder o cardeal de caracas morreu de câncer é a prova que Deus existe então o povo sempre foi para lá se exigiu seu retorno vocês conhecem a história depois organizaram uma greve petroleira depois fizeram um bloqueio econômico depois impediram peças de reposição na pedeza o nível de produção de petróleo da Venezuela logo que o Charles ganhou a eleição era três milhões de barris diários há três anos quando chegou o nível mínimo chegou a 700 mil barris porque o petróleo é a principal fonte de venta do país então o império tentou bloquear para evitar o como acreditar não botaram as peças de reposição porque a indústria petroleira foi construída na Venezuela pelas empresas americanas durante 100 anos não adianta chamar os russos o Irã ou presos ao Petrobras porque as peças não são as minhas depois aplicaram um golpe fenomenal que foi uma inflação provocada pela taxa de câmbio uma página um portal de Miami todos os dias alterava a taxa de câmbio do dólar para o Bolívar e baseado nessa portal dirigido pela CIA gerou inflação no país causando enormes problemas porque todo mundo se referenciava que a taxa de câmbio não era do Banco Central era daquele portal lá de Miami eu poderia ficar até a meia oito contando outros fatos da guerra mas vou estimular que vocês comprem o livro por último o presidente Maduro agora eleito sofreu três tentativas de assassinatos todas elas através de drones e felizmente ele conseguiu escapar de todas mas em um dos casos um dos seguranças dele morreu ou seja o drone errou o time que acertou o segurança na lei então é nessas circunstâncias que seguindo a constituição que ele termina a cada seis anos a eleição é que nós tivemos a eleição a ban do 28 de julho eu estive lá junto com os 30 observadores brasileiros alguns áreas jurídicas aqui no Brasil e a maioria dos movimentos populares e os partidos eu acho que havia o Flórmula de São Paulo ou o PT não vila a opção mas havia uma boa representação da delegação brasileira no conjunto de observadores internacionais que fomos credenciados em 910 de 103 países e nós andamos por qualquer lugar podemos fazer qualquer visita e qualquer pergunta e houve evidentemente um momento durante aquele período antes da eleição justamente porque já não podia fazer campanha em que nós tivemos uma reunião de trabalho com o presidente Maduro e os 910 delegados ao mesmo fez uma exposição muito mais sobre a história da Venezuela já que lá tinha 103 países então muita gente como não era latino-americana também desconhecia detalhes da história que eu aqui repassei brevemente então o que aconteceu na eleição que causou esse tributo havia 8, 10 que perdi a quantidade de candidatos de oposição todos os candidatos assinaram o documento antes da eleição que reconheceriam o resultado menos o eleitor sintomático né se ele acha que vai ganhar as eleições ele deveria ser mais interessado em assinar o documento que depois das eleições todo mundo reconheceria inclusive o deputado dele mas ele foi o único que não assinou esse documento perante o sistema eleitoral e já uma semana antes das eleições há essa oposição que não está unida e eu acredito que daqueles 8 realmente a turma da Corina e do de Mundo representa a extrema bolsonarismo é o mesmo discurso as mesmas estáticas e os outros 7 é digamos uma oposição civilizada republicana tucana se quiser para citar a nossa forma e chamo a atenção que uma semana antes esse setor da extrema direita igual fizeram aqui portanto Manuel começaram a dizer que eles já tinham ganhado a eleição que haveria fraude mas como se não houve aí uma dotação você imagina lá pelo dia 20 de julho tudo ligado à televisão lá só tem a televisão estatal que é chavista claro mas tem 10, 7 canais que você assiste em missa assiste em culto evangelho assiste a novela da Globo lá e faz oposição ao governo então nas redes de televisão do país essa oposição ficava repetindo a cantilena haverá fraude vai em casa a fraude nós já ganhamos a eleição e nós de fora ficávamos assustados quando você ainda não ouve mas nós conheciamos a mesma cantilena e lembra do Bolsonaro aqui nós bem no meio do dia da eleição aliás na noite anterior 27 um grupo de mercenários que entrou no país fortemente armado da Colômbia tentou explodir a substação elétrica que deixaria a metade do país no escuro fez os mercadores armados já prendendo esse tipo de ataque prenderam eles antes que os dinamitos explodirem e com isso evitaram casos você imagina no dia da eleição metade do país não pode votar seria aí uma no Salvador e todo aquele negócio e no dia 28 a eleição normalmente parecia nossa aqui claro sempre muitas filas eu acho que lá eles tem menos tem muito mais eleitor por urna como confiam que é mais rápido eles votaram muito eleitor tradicionalmente aqui as filas são menores vocês sabem vota 100 200 pessoas por urna então é menor mas lá sempre teve fila no entanto a constituição garanta enquanto tiver um cidadão na fila a urna tem que ficar grande e podia ter grande mas lá pela o prazo de orientação era 17 quando foi 18 horas encerrou a votação ou seja não tinha mais votantes na sequência desse mesmo dia quando o que acontecia na urna todos todos os partidos tinham descalcado cada um como é aqui aí a mesa fazia a ata essa famosa onde apareceu o resultado dos oito candidatos e todo mundo assinava aí o presidente da mesa com base nessa ata mandava os dados para a central dos computadores do CME e aí foi o primeiro problema um poderoso computador instalado na Macedônia do Norte por que na Macedônia do Norte porque esse país não obedece as leis da União Europeia e está fora digamos da alça do Tribunal Penal Internacional ele não é associado do Tribunal Internacional então sintomaticamente e como o presidente denunciou provavelmente quem bancou esses computadores foi o senhor Bustes aquele mesmo que nasceu o golpe na Bolívia e que denunciado pelo golpe na Bolívia foi descanadamente no New York tal que disse eu tenho poder para dar o golpe de Estado aonde eu quiser de acordo com os meus interesses pois é esse senhor que se envolveu lá na Venezuela e garantiu os poderosos computadores da Macedônia do Norte e lá da Macedônia do Norte eles aqui iniciaram a página então tradicionalmente o CNE subia a folha de cada urna para a página de maneira que os votantes daquela urna os viscados para a gente eles sabiam mas o votante do mundo sabia o resultado eu não podia entrar na página e dizer assim quero ver como é que foi na minha urna como é muito curioso como é que foi na minha urna entrava na página e não entrava a página foi operada então já cria confusão ah não está na página você é então falo dentro entendeu e o próprio CNE vítima desse sistema de átua não conseguia somar então de fato criou uma confusão então o CNE procurou somar até 80% do que ele conseguiu e fez uma projeção em que a diferença entre o Maduro e o Edomundo era imutável em termos percentuais e a meia noite do dia 28 declarou o Maduro vencedor por 52 a 40 e 3 ou 44% note uma diferença percentual maior do que a nossa eleição aqui bom bem aí se estabeleceu o que eu pude assistir com esses olhos uma situação de terrorismo eu não tinha visto isso nem no novo contrativo e nem depois na campanha do Bolsonaro lá se estabeleceu o terrorismo em 24 horas eles começaram a fuga em hospital pouco em escola as escolas eles escolheram as mais bonitas para criar um panico jogavam bombas molotov em estabelecimentos comerciais para criar aquele panico e imediatamente o comércio fechou apesar de que era feriado até as duas da tarde então de manhã eles fizeram essa guerra mesmo aí o comércio não abriu mesmo e repetir a dona Corina foi para a televisão nós temos atas que comprovam que nós ganhamos por 70% de um ano estabeleceu o panico ou a confusão toda eu ia viajar na terça-feira não pude chegar ao aeroporto eu e vários observadores relacionados porque eles trancaram com pneus botando fogo o túnel que dá acesso ao corpo quem já foi para caralho sabe nesse prajeto que é descendo a serra tem que passar por um túnel eles botaram pneus e alguns molequinhos e isso impediu que os caras não esquecerem no caso eu estava com uma van do ministério não conseguiu passar só conseguiu voltar para o país quando começou a seclama na quarta-feira a polícia que eles chamam a Guarda Nacional Bolivariana desde a época do Chávez tem uma regra do seu manual de conduta que foi ideia do Chávez nenhum venezuelano pode matar outro venezuelano pelas forças armadas então a polícia era uma tira no máximo eles usavam o caso do aeroporto no máximo algumas mortes assustavam a molecada mas quando os crimes de terrorismo se aumentaram eles fizeram muitas prisões e quem encontraram entre os presos eram jovens de duas naturezas um setor de jovens era um recente chegado dos Estados Unidos e daí eles confessaram eles estavam imigrantes dos Estados Unidos e lá foram votados treinados parados para voltar para o país cometer a prisão lá eles aprenderam a usar a coca que era e lá eles aprenderam usar dinamites e embalhar os álbuns para criar terror na cultura e outra facção dos molequinhos que faziam esses dados é a lúpe das periferias que tem infelizmente em todas as nossas cidades da América Latina e eles receberam 200 dólares por dia dessa turma da Corina que por sua vez ele tinha recebido da CIA então o manual de comportamento foi mais ou menos o parecido que aqui nós esquecemos do que aconteceu mesmo no Brasil entre 1º de novembro e 8º de janeiro o manual foi o mesmo vocês imaginam se aquele caminhão de explosivos carregado de gasolina tivesse explodido no aeroporto de Brasília eles tentaram invadir a polícia federal aqui no Brasil assim como depois e a 8º de janeiro cometeram aquelas besteiras então esse foi o cenário de fato há uma confusão enquanto as atas não sejam somadas se definirem o momento o que o presidente Maduro fez foi apresentar recursos no tribunal de justiça que é um outro poder paralelo ao CNE lá não é como aqui que mistura os ministros lá o CNE é uma coisa é um poder o poder judicial é outro então o governo entrou no superiço do tribunal de justiça com medidas cautelares para infringir que todos os candidatos já que eles pegaram cópia lá na mesa entregassem as atas aquelas atas que a Corina disse que tinha era na verdade coisa falsificada que depois perceberam foram editadas inclusive em manhã tal a grossura que eles fizeram então camaradas o que há na Venezuela é a luta de classe uma guerra internacional em torno da disputa do petróleo ele vai ser utilizado pelas empresas americanas e para seguir financiando a economia americana e o modo de servir americano ele vai ser usado em benefício do povo venezuelano aí eu vi na internet muitos aí gente de esquerda bem intencionado ah, mas não deu para ver o moleque do governo botou os recursos do petróleo mas tem a ver a cidade de Caracas é muito mais bonita do que qualquer capital brasileiro começando por São Paulo o governo construiu nesses 25 anos 5 milhões de casas se vocês tem alguma dúvida entre no programa Minha Casa Minha Vida para saber quantas casas nós produzimos num país continental como o nosso então de fato a população percebe que a lenda petroleira foi utilizada também em seu projeto e a partir então dessa confusão que esperam nas próximas horas que agora estão tendo que digitalizar de novo as atas e isso é humano agora quem está fazendo isso é o Superior Tribunal de CIS para em algum momento anunciar definitivamente os resultados mas estabelecida a guerra geopolítica essa luta de classes que se travou naquele território então as forças políticas do mundo inteiro passaram a se manifestar o senhor Lamagro todo mundo conhece até as pedras que ele é um agente da CIA porque ele era antes militante da frente ampla do Uruguai e depois que foi para a UER foi importado pelos americanos e só faz a política dos americanos esse senhor em nome da UER sem mandato reconheceu o golpe na política esse senhor reconheceu o golpe na mudança de maneira que não tem moral nenhuma para ser fiscal de nenhuma lista mas ele correu e anunciou que era fraude pessoalmente e em seguida convocou uma regência extraordinária da UER para que a UER condenasse o governador e qual não foi a surpresa dele dos 34 países a votação ficou empatada 17 a 17 de maneiras que a UER não pôde se manifestar sobre o tema da Venezuela e isso então foi repercutido nos países nos governos e aqui na América Latina quem lá serve os 10 países da alma apoiando uma rua e os 5 países direitistas entre eles a maior decepção das forças populares chilenas do senhor Boric que já deve dizer cinco países da direita em lei Equador Peru Chile e eu Salvador e a Costa Rica mais seis apoiando e reconhecendo a política e como era final ele veio dos Estados Unidos foi a público e disse que já reconheceu mas quem é mesmo os Estados Unidos ele não é a Corte Suprema não é a outra para decidir tal eleição que eu eleger ou não aliás os Estados Unidos foi o que reconheceu o Guaidó como presidente impostor com parte das táticas da guerra simples e o seu Guaidó roubou 50 milhões da PDV instalada nos Estados Unidos até denunciado pelas outras forças de oposição e hoje para se proteger e já rico mora lá em Bahia então amarece os Estados Unidos não tem horário nenhum para comentar qualquer coisa da Venezuela ou o governo do Brasil da Colômbia e do México adotaram uma posição sensata na minha opinião porque é entregar a autonomia da decisão ao poder eleitoral da Venezuela e como o poder da Venezuela ainda não teve a deliberação final cabe esperar mas sobretudo é que esses três países pela importância geopolítica que tem no continente não quiseram se somar a essa ofensiva direitista 30 ex-presidentes de direita do continente americano e da Portugal e da Espanha ele escreveu uma carta pessoal ao Lula pedindo para ele mudar a posição e o Lula cabe na mão do Pernambuco resistiu as pressões externas e mantém a posição que nessa altura é a mais correta do outro lado do Atlântico repetiu-se a geopolítica autêntica com a oposição e todos os outros países da África dos Brits Rússia China Índia para a tensão a Índia hoje é o principal mercado de petróleo venezuelano se manifestaram reconhecendo Maduro como presidente do direito então espero que essas informações ajudem vocês a tomarem a vossa posição o que me dói na aula é que alguns companheiros e companheiras entre nós se apressaram a fazer cura para a direita e apoiaram a posição dos Estados Unidos e desrespeitando os interesses do povo da Venezuela com isso espero contribuir e espero que os que cometeram equívocos reconheçam a burrada que fizeram mas existe inferno para todos para nós cristãos marxistas sempre nossa pena e mandar alguém para o inferno muito obrigado pela atenção graças a Deus Obrigada.